Não me diga nada mais Uma amigada vai estar lá para deixá-te atrás Nos um esclavos de um adiós Ele tem um amor que não se vai Busco um adiós que se me clava sem perdão, sem razão Que me devolva a vida com outro amor Que me devolva a vida de meu coração Que me ilumine as noites de soledad e respirar E o ar que deve sempre olvidar Que me devolva a vida com outro amor Que me devolva a vida de meu coração Que me devolva a vida com outro amor Que me devolva a vida com outro amor